Um fato no mínimo absurdo, eu considero praticamente insano. Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a vocês inscritos queridos. Quem não inscrito, me saúdo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 23 de outubro de 2019, é uma quarta-feira. Quero agradecer a querida Fernandinha. Fernandinha, muito obrigado, ela que me viu esse vídeo. O link do G1, inclusive, eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo para vocês acompanharem e clicarem nesse vídeo aqui. Porque eu não posso colocar para rodar devido a direitos autorais, mas eu vou estar disponibilizando o link do vídeo. Eu acho interessante. Bom, mulher acha a água fervendo, brotando em casa na Bahia. Após fazer um buraco, por causa de chão quente, ela disse, tenho medo. Bom, daí essa senhora, ela sentiu o chão quente, ela pisava em cima do piso, piso quente. Aí ela, o que está acontecendo? Ela quebrou para ver o que estava causando essa alta temperatura no solo. Nisso que ela fez um buraco, ela viu água borbulhando e saindo vapor de gases. Daí então ela chamou o corpo de bombeiros. E daí o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros, disse que não fazia parte da alçada deles. Daí então foi chamado de geólogos e tal. E foi dito que são gases saindo do solo, gases hidrocarbonetos, como metano. E deram uma explicação lá. Então vamos ver quais foram as explicações. A situação ocorre na cidade de Feira de Santana. Segundo o engenheiro ambiental, foi um engenheiro ambiental que produz laudo, caso o pós ter sido provocado, porque a casa foi construída em cima de uma lagoa soterrada. Dona de casa de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, encontrou água fervendo, brotando do chão, após fazer o buraco na cozinha do imóvel, onde mora, para tentar descobrir o motivo da temperatura levada no local. A casa fica no bairro da Queimadinha. Dona Rosiane Conceição mora no local há quase 35 anos. E diz que a ideia de quebrar o chão foi depois de que o piso começou a esquentar com intensidade. Primeiramente eu quero dizer ao engenheiro ambiental o seguinte. Só porque depois dessa senhora morar 35 anos que ela vai sentir a água fervendo. Porque ela não sentiu antes. Porque só depois de 35 anos. Pois bem, dando continuidade. Parecia uma panela de pressão. Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Eu chamei os bombeiros, porque a água estava fervendo. E eu liguei para os bombeiros e quando chegaram, eles falaram que não podiam fazer nada, que não era fogo. Afirmou Rosiane. Segundo um ambientalista, Secretaria Municipal de Ambiente, o problema pode ter sido provocado porque a casa foi construída em cima de uma lagoa soterrada. Tá. Uma lagoa soterrada. A princípio o problema que está acontecendo aqui, aconteceu em outros bairros. Ó. Outros bairros. Mas agora que fomos procurados. A casa foi comprada há mais de 30 anos. É agora que apresentou o problema. As pessoas aqui aterraram a lagoa. Embaixo do aterro ficou matéria orgânica. Disse. Eles teriam que ter removido. Eles não removeram, cobriram. Com isso, houve a formação de uma espécie de uma turfa. Uma matéria orgânica. Que está se decompondo e produzindo... E por isso produziu calor que esquentou o piso. Quando ela abriu ali, o que saiu foi gás metano. Afirmou João Dias. Disse o ambientalista. Bem interessante essa situação, né? Pois é, mas eu, sinceramente... Essa foi o primeiro fato, hein? Foi o primeiro fato relativo a isso. Ainda de acordo com ele, o buraco deve continuar aberto. Porque ainda corre o risco de persistir. Ainda não pode ser fechado o buraco. Porque corre o risco de voltar a esquentar o piso outra vez. A gente vai fazer algumas análises da água, da temperatura. Para descobrir a demanda química de oxigênio. Para ver como está a questão dos gases. Depois disso a gente vai produzir um laudo completou. Eu só quero dizer... Esse dinheiro... Seria até o caso de geólogos. Seria mais preciso. Por mais que pareça absurdo o que eu vou falar... Mas, vendo esses fatos... Isso pode acontecer? Beleza, até pode acontecer. Mas não pode ser cogitado... Do planeta estar sendo rachado... Os gases estão sendo soltos... Eu mostrei vários vídeos a respeito disso. Por isso estamos presenciando esse tipo de coisa. Um tipo de fenômeno muito incomum. Por isso que temos que ir associando... Ficar sempre de olhos... Observar... Ter um discernimento das informações... A foto do buraco... Eu vou tirar foto... Eu vou ampliar a foto... Que é a foto do buraco que ela fez... E no fundo do buraco... A água está borbulhando... No vídeo vocês vão ver... Como eu disse... Não posso botar o vídeo para rodar... Por causa de direitos autorais... O senhor Antônio José... Engenheiro na defesa civil da cidade... Conta que o problema pode aparecer... Em outras casas da região... Se é um problema neste imóvel... Com certeza frequentemente... Tem problemas em todos os outros... Porque serão recorrentes... Visto que isso... Era uma área de lagoa... Contou... Então... Tá... Mas a questão... Era uma área de lagoa... Mas a questão... É que... Envolvendo o parecer... Eu acredito... Que o manto terrestre... Ele esteja subindo... E você já se vai parar para se perguntar... Por que está tendo esse alto índice... De queimada? Não será porque está... Esquentando o solo demais? Além do sol... Está vindo com muita intensidade... O calor também está vindo... Debaixo do manto da terra... E aí? Já pararam para pensar nisso? Enquanto o laudo não é concluído... Rosane Conceição afirma... Que vive com muito medo da situação... Agora... O raciocínio do... Do engenheiro... Não está errado não... Ele está correto... Tá? O engenheiro... É... Está correto... Agora a questão... É o seguinte... É a alta temperatura... Pode ser um fator... Muito mais além do que ele está imaginando... Muito mais além... É esse que é o problema... Não estou tranquila... Enquanto eles não me falarem o que está acontecendo... Eu tenho medo de... Tapar o buraco... A temperatura voltar... Eu tenho medo de tapar... E acontecer alguma coisa... Eu não sei o que dizer... O que está acontecendo... Tenho medo... Tenho eu... Minha filha... Meu neto... Na casa com o povo... Bom... Realmente... Turfa... Uma espécie de uma turfa... Normalmente... Depois eu vou mostrar... Fazer um vídeo... Não vai ficar muito longo... De um terremoto que houve no Atlântico... Perto da África... De 6.3 de magnitude... Em alguns aplicativos... Ele foi... Reduzido para 5.3... Isso está acontecendo isso agora... Os terremotos estão... Sendo rebaixados... Até mesmo no aplicativo... Eqinfo... Não sei por que... Estão rebaixando os terremotos... Não sei... Talvez é para a gente pensar... Que os terremotos estão ficando mais fracos... Eu acho isso muito incomum... Tá... Mesmo sendo uma espécie de uma turfa... Mas eu acho muito... Muito incomum... Realmente... Muito incomum... Muito incomum... Isso aí está estranho... O raciocínio dele é até... Lógico e tal... Mas... Não... Não está engolindo isso... Igual a situação do óleo... Também na Praia Brasileira... Não está engolindo... Tem alguma coisa estranha acontecendo... Nessa região... Norte e Nordeste... Então eu acho legal isso... Aquele prédio também que desabou... O Ceará... A gente tem que ficar esperto... Porque se dependemos das informações... Da mídia... A informação toda distorcida... É muito complicado... Muito complicado... Que eles vão parar por aqui... Me desculpe se eu estiver exagerando... Se eu estiver... Vendo coisa onde não deve... Peço perdão por isso... Quem gostou do vídeo... Dê um like... Inscreva-se... Aperte o sininho... Para receberem... As notificações... Paz e luz a todos... E até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...